Olá pessoal, hoje estamos aqui de maneira extremamente amadorística, gravando um videozinho só de brincadeira aqui, vamos abrir um booster, um pacote de cards da coleção de X-Men, fabricante Fleer, que na época é importado pela Panini, é um booster de 1997, dá pra ver aqui mais ou menos, na época eu não tive muito acesso a essas coleções, vi uma coisa ou outra, e eu consegui achar recentemente isso aqui fechado, um boosterzinho fechado, nessa época eu achei bem legal, um pouco raro talvez, você acha algumas coleções aí na venda na internet, mas lacrado assim, foi o único que eu vi até o momento, então eu não tenho muitas informações sobre a coleção, se eu não me engano isso saia ou até sai, não sei se pelo mesmo fabricante, mas deve sair anualmente ainda, provável, E aqui só fala que tinha uma coleção de 99 cards, não sei se contemplava algum promocional na época ou não, e apenas mais o card de checklist Então aqui é isso, vamos dar uma olhadinha, o que que sai nesse booster aqui, mais pela curiosidade mesmo, estava mexendo com o material lacrado dessa época E aqui samurai de prata, husky, senão aqui eu não estou muito familiarizado, Uma versão de wolverine aqui, também não me recordo, e uma vampira, também uma versão aqui seguindo a linha do wolverine, ai ficou aqui um card que está grudado, um gambit normal, Legal, legal pela nostalgia, temos citações, Adam Kubert, artista, vemos os lápis, a cargo dele, Vampira Nosferata, é a coleção originalmente de 96, Aqui está datado, acho que o lançamento no Brasil, em 97, Wolverine e Capitão Garra, também as citações, mesmo artista, mesmo artista, não, não, é o Andy, Andy Kubert, Adam e Andy, Os artistas que eu acho um trabalho bem interessante a propósito, tem aqui as informações da husky, Andy Kubert também, Andy Kubert também, Geração X, provavelmente o grupo que ela pertencia no momento, Também as informações do gamit, aparentemente aqui temos os irmãos Kubert em todos os cards, não sei se na coleção se repete, Também informações, novamente o Andy Kubert aqui, novamente informações sobre samurai de prata, É bem legal, eu gosto muito de cards em geral, mas principalmente quadrinhos e magic, então vamos ficar na coleção aqui, E é isso aí, vamos finalizando já um videozinho só para ter essa nostalgia aqui da década de 90, Alô, até mais!